Hoje tem mais fantasia, queria que fosse um menino de verdade e queria ser seu pai, com uma ajudinha especial, fosse um boneco, não sou um boneco, sou um Pinóquio, ele realizou um sonho, mas arrumou uma grande dor de cabeça, o que que deu no meu nariz? A história de Pinóquio de um jeito que você nunca viu. Pinóquio? Gepetto. Quando a criança mente, o nariz dela acaba crescendo. Hoje, quinze para as quatro da tarde, no Cinema em Casa. Chegou o corpo e salada de frutas, com sabor de leite condensado. O CD com a trilha original da novela Pequena Travessa, já está à venda. Um lançamento, SBT Music. Experimente, novo Danete Mousse, morango e maracujá. Três é demais. Para cuidar de suas filhas, ele arrumou uns ajudantes bem diferentes. É melhor você ir pro seu quarto. Agora, eles vão ter que se desdobrar, para cuidar dessas meninas com muita paciência. Ela só tem três anos, ela não pode te castigar. Um é pouco, dois é bom, mas três é demais. Hoje, uma e meia da tarde. Um é pouco, dois é bom, mas três 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 é